Eu sei que não está sendo fácil, porque a plateia crítica, o BG acadêmico, é diferente de você estar no local onde as pessoas são, podemos dizer assim, três métodos que a gente pratica aqui, a teologia acadêmica, mas, com a palavra de Jesus, e quando eu escolhi o tema, eu escolhi três lições que aprendemos com Jesus Cristo. E, para fazer a introdução disso, eu escolhi João, não como texto, como parte da introdução, 10, 9 e 11, que diz que Jesus diz, Eu sou a volta, se alguém entra por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará passagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que eu tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor da vida pelas ovelhas. Para a gente entender um pouco mais do Evangelho, nós como cristãos, eu até, às vezes, tive assim, meio cheio de dúvidas, com várias teologias que eu ouço por aí, porque eu gosto muito de frequentar, em qualquer lugar que falo de Jesus, eu gosto disso. Quando eu batismo, se for uma cerveja, se for uma cerveja, se for uma cerveja, se for uma cerveja, até na congregação do Santo, que faz o trabalho, gostei muito do culto deles. Inclusive, voltei lá ontem novamente, cheio de novidades de lá. Se alguém quiser saber alguma coisa, eu conto, é legal, hoje tem o batismo lá. E, como eu fico observando esses vários tipos de ideologia, fica um pouquinho difícil, às vezes, você olha isso para o pastor, né? Aí ele tem uma ideologia, você vai em outro lugar, ele tem outro. Mas, no final, é a mesma coisa, né? Tudo é a vida. Só que cada um responde a sua maneira, da gente que entende. Então, a gente tem que tentar, realmente, de Cristo, como? Você vai conseguir acessar, só para o Evangelho. E eu escolhi o texto de Mateus 28, 16, 20, dessa meditação de hoje. E diz assim, Então, a missão, nossa, que somos cristãos, buscamos Cristo, não é em questão de religião cristianismo, Cristo. Porque o cristianismo, como eu disse, são várias ideologias em busca do mesmo Cristo. Nós, como somos cristãos, a gente não esquece sempre de querer fazer o melhor, de acordo com o Evangelho. Então, assim eu faço e assim nós devemos fazer. Eu tento, na verdade, nós devemos tentar, porque nós não somos perfeitos, nós somos pecadores, igual a qualquer outra pessoa. Nós temos o nosso lado bom e o ruim, que é para o ser humano. Aí, três questões que aprendemos de Jesus Cristo. Quais são as três? O que Jesus disse sobre os homossexuais, os bandidos e as mulheres. Por que esses temas? Por que esse tema? Porque é o momento que a gente vive, né? O mundo está tão voltado para esse tema, é tanta polêmica, tanta situação. E a gente vai buscar uma resposta na Bíblia. Aí eu vou começar falando das mulheres. Como a mensagem de Mateus 28, 16, 20, fala do It, levar o Evangelho a toda criatura, então a toda criatura, Jesus deixou ninguém de fora. Ele deixou aqui, vai e leva. Ele não falou, se for um sexual, você isola. Se for um bandido, você isola. Se for uma mulher que é excluída pela sociedade, você isola. Ele não falou nada disso. Ele disse o It. Então, o que ele diz sobre as mulheres? Na genealogia de Jesus, se a gente for parar para observar, uma das mulheres era a Naave. Quem era a Naave? Uma merebris. Ruth era uma viúva. Só eram pessoas desclassificadas na sociedade no passado, dentro do contexto deles. Maria mandia Jesus. Uma mulher que era virgem e que ficou grávida, não do doido, marido, namorado. Não, ficou grávida do Espírito Santo. Como que isso repercutiu lá na época? Como que... Quem era essa mulher? De repente, assim, quem acreditou nisso? Se fosse hoje, você acreditaria que uma mulher que você conhece ficou grávida do Espírito Santo, você ia achar o quê? Trair o marido, trair o namorado, trair o novo, está grávida. Não seria assim? Seria discriminado. Então, a gente não sabe qual foi a situação dela. Na época, a gente sabe que ela é a mulher, virgem, que concebeu Jesus. Olha que maneira que ela concebeu Jesus. Virgem, comprometida com o homem e fica grávida do Espírito Santo. Dá para imaginar a situação? E também tem a mulher que seguiu Jesus, que é a Maria, que ungiu Jesus, com perfume, servou os pés com os cabelos. Jesus poderia ter sido ungido por um religioso da época? Poderia, mas dentro da história, quem ungiu ele foi uma mulher. Uma mulher que era classificada como uma mulher de má fama, talvez uma prostituta. E tem a Maria Magdalena, que a Maria Magdalena foi a que, quando Jesus ressuscitou, foi a primeira que teve contato com ele e que trouxe a boa notícia. Não foi nem um homem, nem um discípulo que levou a boa notícia. Foi uma mulher. Ele apareceu aqui como uma mulher. E quem era essa Maria Magdalena? Uma mulher que tinha sido expulso dela sete demônios. A partir disso, daí ela passou a seguir Jesus. Quem são esses sete demônios? A Bíblia não fala, mas poderia ser o orgulho, poderia ser o ciúme, poderia ser as brigas, poderia ser mágoa dentro dela, poderia ser alguma ferida, porque a pessoa ferida ela também fere, assim como a pessoa curada também cura. Poderia ser soberba, poderia ser arrogância, poderia ser egoísmo, poderia ser vaidade. A gente não sabe que demônio era esse. Só sei que nós, seres humanos, não temos esses demônios dentro da gente. Só que tem um Deus com a gente, que a gente tem que buscar todos os dias, a conversão, todos os dias. Ah, aceitei Jesus, estou convertido. A gente se engana. Com a crissão a gente tem que se converter todos os dias, porque o mundo, ele não é bom e ele não é fácil. Para quem quer ser cristão é complicado. Todos os dias a gente tem que pedir a Jesus direção e conversão. Porque todo dia tem uma situação que te faz, te leva para o lado do erro, por exemplo. Por exemplo, hoje alguém me atinge, eu fico muito chateada, com muita raiva. Eu desejo uma nova pessoa. Aí o que eu tenho que fazer, como cristão, é me arrepender disso e desejar o bem para ele, para que ele possa se arrepender do algo que ele me fez e que ele volte para o caminho. Porque uma pessoa que está no caminho fazendo mal, está fora do caminho, está no caminho torto. O caminho de Jesus é reto. Jesus deixou aqui essas mulheres. Ele deixou uma mulher samaritana que estava na vida do poço, também. Ele também teve contato com ela, também era uma mulher discriminada, com seus maridos. Ele perguntou para ela, mulher, quem é seu marido? Ela foi sincera com ele. Tenho sim, senhor. Jesus, tudo bem. Se quiser viver da água da vida, eu tenho água para te dar. Ela não entendeu o primeiro momento, depois ela entendeu, aceitou, Jesus aceitou ela. Quer dizer, em todos os casos aqui, é Jesus que aceita elas. Jesus expulso o demônio. Jesus nasce de uma mulher e foi, talvez, discriminada na época. A gente não sabe. Se fosse hoje, com certeza ninguém ia acreditar. Porque muita coisa acontece hoje que ninguém acredita. Imagina uma mulher que é de um grávio, que é a marina de Jesus. E sobre as mulheres hoje, nas religiões, são poucas que são reconhecidas. Principalmente no trabalho pastoral. É difícil você chegar em uma religião que você fala que ela é a pastora. Você pode ouvir falar que é a mulher do pastor. Agora ela é a pastora, não. Ou pode ser chamada de pastora, mas sim. Só porque... Uma forma de tratar. Mas reconhecida em religiões que tem convenção, essas coisas todas. Salário, como um pastor tem, são poucas. Em poucas religiões. E eu não entendo por que, dois mil anos depois, que Jesus deixou tudo isso escrito, está aqui na Bíblia, Ele passou pelo Espírito Santo, Ele esteve no meio de nós e continua. Porque quem é cristão? Ele é na Trindade. E a Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, se é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é quem? É Jesus. Ele foi, Ele está no meio de nós. Então, se Ele está no meio de nós, por que essa dificuldade toda em aceitar as mulheres? Por que a violência contra as mulheres e as pessoas ficam caladas? Um vizinho vai, uma mulher, vai, é assim mesmo, ela gosta, ela quer. Ela lhe dá confiança. Não é assim que funciona. Deveria ser o seguinte, tem uma violência contra a mulher, deveria pegar o telefone, ligar e falar, ó, tem alguém que, mesmo que você não se meta, mas que você denuncie. Mas amanhã, às vezes, a gente ouve, a gente fica quieto, porque acha que a pessoa quer, porque a culpa é dela. Mas a gente não sabe o que acontece no interior da pessoa, do que acontece dentro da casa dela. E por que também se sujeita àquela situação ali? Porque a vida não é fácil para as mulheres na sociedade. Porque a mulher sabe. Mulher não ganha igual o homem, salário, financeiramente não é a mesma coisa, pode ter a mesma profissão, mas não é, por mais que fale que é, não é. Mulher não tem a mesma posição social que o homem, não tem, sempre o homem está acima. Agora, por que isso tudo? Se Jesus deixou aqui de lição para a gente, que as mulheres eram muito importantes, e ele escolheu as mulheres que eram discriminadas pela sociedade. Às vezes a gente passa pela rua e a mulher em situação de rua, a gente vira a cara e fala porque ela quer, porque é vagabundo, porque merece. Nós somos cristãos, às vezes não abrimos a boca, nós pensamos. Deveríamos ir lá ajudar, perguntar, conversar, procurar saber o que levou a pessoa àquela situação. Mas não. Tem muitas igrejas que até vão. Mas aí vão lá, tipo assim, levam alimento, tiram uma foto para colocar no mural da religião, mas não sabem nem quem é, nem onde veio, para onde vai, aquilo dali. Ah, falei de Jesus, tá, e aí, isso vai ajudar alguém em alguma coisa? Ou nós deveríamos ser mais humanos de chegar a pessoa e conversar com ela? De repente ela está ali porque ela faltou uma conversa na vida dela, faltou uma homizade, faltou amor, faltou uma família que acolhesse, ou que cumpri esse o erro dela, se alemanha alguma coisa? Então a lição que Jesus deixa para a gente sobre as mulheres é que ele acolheu as mulheres de uma fama, todas, e vem da teologia de uma mulher de uma fama, não era de boa fama. E nós devemos olhar para as mulheres com mais amor e lembrar que Jesus deixou exemplo para a gente. Não só aquela que tem o casamento perfeito, o marido perfeito, a religião perfeita, a esposa do pastor, a filha do pastor perfeito, não é nada disso. Jesus segue a gente, olha para as pessoas igual, tanto da mulher perfeita do pastor, da filha perfeita do pastor, da filha perfeita do irmão, quanto para aquela mulher que está em situação de rua ou em situação de discriminação da sociedade. Outro que o Jesus diz sobre os bandidos. Nós vivemos em tempos complicados, onde se a pessoa for taxada como um bandido, ela é lixada meio de rua, ou ela é... como que eu posso colocar? Ela é... ela é exposta de uma maneira que o outro está desejando que ele manda, que ele resista mais porque ele cometeu o erro. Colocar assim, fica melhor. E Jesus, quando estava na cruz, quando ele foi crucificado, foram com ele dois salteadores, uma direita e uma esquerda. E um dos dois disse, Jesus, lembra-te de mim quando é trás no teu reino. Jesus me respondeu, eu lhe garanto, você estará comigo no paraíso. Qual o exemplo que Jesus deu aqui ao meu bandido? Que qualquer um que se arrepender, estará com ele no paraíso. Só que as pessoas ficam pensando, ah, paraíso é só quando morrer, vai para o céu. Não, gente, paraíso pode ser que a gente pode fazer a nossa vida no paraíso da vida do próximo também. Sabe como? Saindo, levando a mensagem de amor ao próximo. Porque Jesus veio por amor a todos. Não foi só quem está dentro da religião. Não só nós como instituição. Pessoas também que estão de fora. Ele veio chamar para vir para o meio, para estar dentro. Para estar junto, para se arrepender. Eu estou aqui hoje porque algum dia eu me arrependi de alguma coisa. Todos os dias eu tenho um time para me arrepender. Porque não é fácil, não está fácil, está complicado. Eu tenho mais dificuldade com pessoas que fazem o mal e o nome do bem do que pessoas que fazem o mal e o nome do mal. Isso é uma dificuldade minha. Mas eu tenho que aprender a lidar com isso e perdoar como eu perdoo o que faz o mal e o nome do mal. Tem mais facilidade. Eu tenho facilidade de passar por um bandido na rua e ele me roubar e eu não esquentar a cabeça de falar. Jesus um dia vai libertar essa alma. Ele vai se arrepender de estar no caminho errado. Eu sei que o dia que ele encontrou o amor, a história dele muda. Porque eu sei que isso acontece. Quando você tem experiência, as coisas ficam mais fáceis. Agora, quando eu me deparo com uma pessoa que faz o mal e o nome do bem, eu tenho muita dificuldade. E eu fico pedindo para Deus me ajudar, para mim ficar aborrecida. Para mim olhar para a pessoa do mesmo jeito e saber que ela também é merecedora de perdão também. Se arrepender dela, ela está pensando errado sobre a palavra. Porque se a gente pensar bem como a palavra funciona, ela não muda de forma alguma. Você desejar que o cara que te roubou ou que uma mulher, que hoje mulher também está assim, né? Está complicado, também está assaltando. Que te assaltou, que você deseja que ela morra. Que você deseja que chegue alguém e lixe. Ou que você participe de um lixamento, porque agora está assim. Se as pessoas pregarem, eles lixam. Está complicado, está difícil, está triste a situação. Jesus chamou a gente para pregar para essas pessoas que estão por aí fazendo tudo errado. Que o mundo está querendo matar, está querendo lixar, está querendo que eles não existam. Está querendo tirar o pouco direito humano que eles têm disso. Diz bem. Porque quando você deseja o corpo novo, você não está desejando que a salvação chegue até ele. Você está desejando que ele morre naquela situação horrível ali que ele está vivendo. Ele é merecedor de dependimento? Lógico, eu também sou, você é. Nós somos. E como cristão nós devemos falar para ele. Meu filho, Jesus te ama. Para de fazer isso. Se você quer ser feliz, você vai ter que mudar seu caminho. Porque a tendência de quem faz errado é dar tudo errado. Existe um caminho reto. Quem vai pelo topo, quem faz curva, vai dar errado. Qual é o caminho de um bandido? Cadeia ou caixão? A cadeia é até um lugar que é bom. Assim, entre aspas, né? Porque tem uma chance de refletir e se arrepender. Sofre tanto, tanto, tanto. Que se tiver alguém lá, levando a mensagem do amor com amor no coração. Com certeza ele vai ouvir a mensagem e a sementinha vai ser plantada. E se tiver amor da história, vai brotar. Então, a mensagem que Jesus fez sobre os bandidos é essa. Que tinha dois. Uma direita e uma esquerda. Um se arrependeu. E esse que se arrependeu, ele disse. Estarás comigo hoje no paraíso. Então, se a gente levar a mensagem, não se importando com quem seja, o que vai fazer. Porque tentando perdoar as pessoas que nos fazem mal, com certeza a gente vai estar semeando o reino de Deus. Porque o reino dos homens é esse aí. De querer matar, de querer destruir, de querer brigar, de querer tudo que não é bom. Tudo que é mal. Porque Jesus veio pelas coisas que é bom. O perdão é muito bom. Só que perdoar não é muito fácil. É meio complicado. Mas se a gente estiver centrado em Jesus e procurar ler mais a palavra, a gente vai entender que vai conseguir. É difícil, mas a gente consegue. E sobre os homossexuais? Jesus disse. Aí, quem quiser abrir comigo aí em primeiro ano, humanos. Quem tiver com a vida. Está no capítulo 1. Na primeira, em Romanos, desculpa, em Romanos, no capítulo 1. No versículo 26 em diante. Por causa disso, os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações vítimas por outro. Contrário à natureza. Semelhante a homens, também, que deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para participarem, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, centro de famadores, calmeadores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, incensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Então, Jesus nos diz, Paulo diz, em Romanos, sobre homossexualismo, ele deitava muito homem, mulher com mulher, não sexualiza. São relações homofretidas. Só que dentro desse texto aqui, também fala das pessoas sem misericórdia, porque quando nós não temos misericórdia para o próximo, quem é que está dentro da história? É Deus? Será que está? Ou Ele pede para a gente ter misericórdia, para nós sermos cristãos, e entregar o amor, e conversar, e chamar para a palavra, e mostrar que o caminho é bom, e demonstrar o amor, o amor que Ele coloca na gente. Será que nós temos essa misericórdia? quando nós julgamos um homossexual, porque a gente nem procura saber por que Ele chegou a essa situação? É complicado. Porque ninguém sabe o que leva uma pessoa a ser um homossexual. A ciência diz que é homônio. Aí vem o lado espiritual, um dos dias que é espírito. Aí vem outro e fala que é isso e aquilo. Mas quem sabe? O texto diz aqui que por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a disposição mental reprovável. E se foi o próprio Deus que permite as coisas na vida da gente? Que Ele permite para que seja manifestada a glória dEle na vida da pessoa. Porque é através do milagre que você veja as luzes. Quando uma pessoa se converte do mau caminho, muda. Aí é o mau caminho de homossexual? Não vou julgar. Mas o texto fala aqui que malícia, injustiça, vereza, maldade, inveja, homicídio, contenda, malignidade, ser difamador, faz parte da mesma situação. É pecado. Quem é que me pega aqui? Por que ficar com tanto verídico e o pecado do outro? Só que o teu dele é transparente e o seu é escondido? Não quer dizer que você não é pecador, que eu não sou pecadora. Nós somos pecadores. Só que Jesus deixou bem claro que se buscar ele, será salvo. E salvação quer dizer que você voltasse a ser feliz se um dia você foi, se não foi passar a ser, é encontrar o caminho reto. O caminho só Jesus pode te ensinar a trilhar. Ninguém vai te ensinar, vai te amando, ninguém vai te ensinar, só se você usar a palavra em fogo. Como que eu vou fazer isso? Estudando a Bíblia, o Evangelho. O Novo Testamento, como nós aprendemos aqui, é a releitura do velho. Uma releitura. Não quer dizer que o velho deixou de existir, é uma releitura. Ele ensina como a gente vai ser feliz. É se converter nos maus caminhos, a mão próxima, amar Deus em todas as coisas. Jesus deixou lá em João 13. João 13, 34. Novo Mandamento. Bus dou. Que vos ameis os autores assim como vos ameis. E também vos ameis os autores. Nis, conhecerão todos os que sois meus discípulos. Se tiveres amor uns aos outros. Então, às vezes, nós achamos que somos discípulos, mas não estamos a mão do próximo. Ou estamos escolhendo fazer uma serviço só para amar. Será que nós somos mesmo? Ou será que todos os dias que a gente acorda tem que se reconverter novamente? Para tentar se enquadrar na palavra de Jesus na nossa vida? Jesus tem que para a promoção da vida. Para promover vida. E justiça divina. Não é não nós fazemos justiça nas nossas próprias mãos que nós vamos resolver esses problemas, essas pensões, não. nossa missão é levar a mensagem e pregar o evangelho. O evangelho é isso, é amor, é o mandamento. Ah, mas e os outros mandamentos? Vou deixar para lá os dez mandamentos? Não. Se você amar, você vai roubar? Não vai roubar seu próximo. Se você amar seu próximo, você vai matar ele? Também não vai me desejar a morte dele. Se você amar Deus, você vai querer saber de outros deuses? Também não vai. Se você amar, você vai querer adulterar o seu marido ou a sua esposa? Não vai. Então é muito fácil e complicado ao mesmo tempo. O amor próximo resolve tudo. Vai ser automático. O amor, se você amar o próximo, você vai conseguir seguir os dez mandamentos. Automaticamente. Eu se amo para ter vinte e cinco. Vinte e quatro minutos. Bom, como meu tempo já está no final, eu vou deixar para vocês uma reflexão. Estudar teologia é uma coisa. Fazer teologia é outra coisa. No final, vai dar no mesmo, mas só que para fazer, para estudar teologia, você tem que fazer. E nós estamos aqui para aprender e fazer teologia. E a gente só faz isso na vida. Ponto próximo. Jesus deixou lá em Lucas 9, 54, 56, ele pediu hospedagem na aldeia dos samaritanos e eles disseram que não, que ele não entraria porque a questão dele era religiosa e política da vida, né? E o seu nome. Jesus perguntou para os discípulos. Os discípulos falavam assim, Jesus, vamos descer fogo do céu na cabeça deles? Jesus falou, vocês não sabem de que espírito sois. Eu não vim para destruir vidas, eu vim para salvá-las. E que essa mensagem possa ficar em nossos meios, com a nossa reflexão, porque a gente tente fazer a vontade de Deus como cristãos. Eu agradeço a rica oportunidade. Obrigada. Obrigada. Obrigada.